Agora, imagine que você tenha uma conta corrente e a cada manhã acorde com um saldo de R$ 86.400,00. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que é que você faz? Você irá gastar cada centavo. É claro, todos nós somos clientes deste banco que estamos falando. Se chama tempo. Todas as manhãs é acreditado para cada um 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular este saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs a sua conta é reinicializada e todas as noites as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente o seu depósito diário. Invista então no que for melhor, na saúde, felicidade e sucesso. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um trem. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que venceu a uma medalha de prata em uma Olimpíada. Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Então só existe o presente. Lembre-se, o tempo não espera. Uma das coisas mais difíceis que existem é saber aproveitar o tempo que temos. Cam decisiones está me 같은데? Solo, mas следiles está me queremos, está me lembre-me, está mevor Cabez-le-to-ito. Vamos lá. Vamos lá.